Graças e paz, amada igreja, amém? É um prazer estar aqui esta noite para adorar o nome do Senhor com você. Grato pela oportunidade, pastor, sabe que mora no meu coração, é da família, né? E eu estou muito feliz. E eu quero adorar o nome do Senhor. Porque que nem a irmã falou aqui, cantou aqui. O Senhor, Ele cuida de você nessa noite. E é um congresso de mulher, irmã. E eu creio que o Senhor vai levantar uma geração de mulher aqui para balançar essa terra aqui nesta noite. Aleluia! E eu quero te dizer que não importa a circunstância, não importa o que você tem passado, o Senhor está cuidando e está no controle de todas as coisas. E eu quero adorar o nome do Senhor. Vamos adorar a igreja? Vamos levantar e vamos adorar o nome do Senhor? Nós estamos vivendo em festas. Lá no fora, lá fora estão gritando, estão chorando. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas aqui. E Ele sema pela tua vida. Ele sema pela tua casa. Enquanto nós adoramos, Ele entra lá e trabalha onde você precisa. Aleluia! E eu quero adorar o nome do Senhor com você. Aleluia, Jesus! Aleluia! 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 Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate, não tem tamanho da vontade de chorar, acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra não mostre inimigo a tua fraqueza, mostre a ele quem está contigo na pele de acalma, insista, se anima, são dias pra lutar, porque olha só o Senhor, aleluia, aleluia. Mas eu pensei a matéria-prima que eu te formei, e eu já sabia que teria dias, e tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar, ah, mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior é a vitória que será, sabe por quê? Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te voltando, e o resto é detalhe, e eu estou adotando. Tá em duas boquinhas, mas você vai chegar lá, porque é vencedor sem suas guerras pra ganhar, mas fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou lutar. Tá em duas boquinhas, mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar. Ah, e vai por um campo de batalha, eu estou na régua guarda, pode ir, que eu vou cuidar. Ele tá cuidando de você aqui nessa noite. Aleluia! Ele sabe da tua luta. Aleluia! Hoje eu gostei, a matéria prima que eu te formei Eu já sabia que daria dias, e tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a minha, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô gelando, tô segurando, tô acabando Eu tô cuidando, tô te mandando, e o resto é detalhe, eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, o que é vencedor em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar E vai pro campo de batalha, eu estou atorada, pode ir pra eu cuidar Sabe por quê? Eu tô cuidando, eu tô segurando, tô segurando, tô decolando, tô acabando Eu tô adiando, tô ultimadando, e o resto é detalhe, eu estou anotando Daí duas fofinhas, nós não só vais te acertar Eu quero essa torcida em suas erras pra ganhar Mas tem que saber o que durante esses dias Consiga, como tanto da água, do que é o que é o que é a vida Mas tem que saber o que durante esses dias Consiga, como vai ficar